No ar, mais um campeão de audiência. E se você tem sugestões para os próximos vídeos, basta começar nos comentários com... Ei Danilo, volta essa fita! Premiada atriz do cinema e da TV, Leia Garcia nos deixou em 15 de agosto, aos 90 anos, prestes a receber mais um troféu. Leia chegou em Gramado no sábado, onde acompanhou diversas sessões na mostra de filmes no Palácio dos Festivais. Para mim é um prazer enorme estar aqui mais uma vez. No tapete vermelho, falou sobre a felicidade de estar na cidade. A todos os festival, a todos que participaram, que coordenam o festival, muito obrigada por mais uma vez estar aqui e sempre prestigiada da forma que isso acontece sempre comigo. O papel mais marcante na TV desta pioneira artista foi A Rosa de Escrava Isaura, a primeira versão da Globo em 1976. Ainda no início da carreira, participou de um marco do Teatro Brasileiro, a primeira montagem de Orfeu da Conceição, em 1956. Peça escrita por Vinícius de Moraes, elenco só de atores negros, encenada no Teatro Municipal do Rio. A peça foi parar no cinema, na adaptação Orfeu Negro, com direção do francês Marcel Camus. E ela foi indicada a palma de ouro de melhor atriz no Festival de Cannes. Hum, você... É sério. O maior sucesso veio em 1976, com a primeira vilã que Leia interpretou na Globo, Rosa, na novela Escrava Isaura. Fui eu que consegui com Francisco que você fosse transito para casa. Eu digo que a Rosa é o meu cartão de visitas, né? Escrava Isaura é a novela Escrava Isaura, o meu cartão de visitas com relação a novelas. Eu me lembro que teve uma cena... Eu vou apanhar esse bilhetinho, dois bilhetos e me mudar isso aqui! Porque quando eu acabei de fazer todas as perversidades com a Isaura, eu tive uma crise de choro. Porque me pegou muito forte. Leia Garcia foi, e vai continuar sendo, referência e inspiração. Mestra que merece as reverências e todos os aplausos. Os mais novos só a conhecem como a Cassandra do humorístico Sai de Baixo. Um dos maiores sucessos foi com a personagem Cassandra, uma socialite decadente no humorístico Sai de Baixo, exibido entre 96 e 2002. Buenas! Oi, sói, sacandra! O improviso era constante. Miguel! Eu não entro agora, não. Por favor, só explica a história do chá pra mim. Que gentileza. E Araci tentou muitas vezes controlar o risco. Quando é que a senhora se arruma toda e não sai desse teatro aqui? É. E aí, eu pedi pro Daniel pra sair. Nessa época o Daniel ainda tava dirigindo. Eu disse, Daniel, eu tenho que sair porque eu não tô correspondendo. Ele falou, por quê? O outro começa a falar. Na hora eu não conseguia me controlar, eu chegava a me unhar toda. E aí ele disse a ri. Você tá com vontade de pio? Pio. A galera que já tem uma boa vivência se lembra dela como a dona Armênia da novela Rainha da Sucata, de 1990. Socorro, filhinhas! Prenderam, mamãe! Filha de armênios, Aracíbala Banyan repetiu o sotaque e alguns costumes da terra dos seus pais com uma das personagens mais marcantes. Dona Armênia em Rainha da Sucata. Mãe de três filhos, ela se referia, assim, aos homens da família. Minhas filhinhas só querem ver mamãe feliz. E o bordão criado por dona Armênia jamais foi esquecido. Eu vai por a prédio na chão! Porém, tem alguns que foram baixinhos dela, quando ela deu vida para a Gabriela do infantil Vila Sésamo, em 1972. Aracíbala Banyan toou no programa infantil Vila Sésamo, que marcou uma geração inteira. Muito prazer, Dona Armênia! Isso só mostra quanto talento e versatilidade tinha Aracíbala Banyan. Nos despedimos dela em 7 de agosto, quando ela tinha 83 anos. Aracíbala Banyan morreu hoje de manhã, aqui na Clínica São Vicente, na zona sul do Rio. Desde o fim do ano passado, ela se tratava de um câncer. A caçula de sete irmãos se despediu aos 83 anos de idade. E a toda a família, aos amigos e aos fãs, ela deixa uma certeza. Nunca deixou de amar, nem de se orgulhar, da profissão que escolheu quando ainda era uma criança. Comecei em teatro mesmo e a minha relação é muito com pessoas. Eu gosto muito de gente. Eu acho que eu resolvi ser atriz por causa disso, porque eu gosto das pessoas muito. Um beijo era assim. Que Deus te receba aí com amor, com muito amor e muita lute, querida. Quem acompanhava o debate bola na Record nos anos 2000, ou o jogo aberto na Band mais recentemente, se lembra do jornalista Paulo Roberto Martins, o morsa, como ele era chamado no ar. Jornalista esportivo, ele partiu para o andar de cima aos 78 anos em... A gente tá acostumado a jogar em Caldeirão, pô. No capitão, eu não preciso de mil, oito mil, pô. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ritali teve sua carreira muito ligada à TV. Cantora e compositora brilhante são dela muitas trilhas de abertura e temas de novelas. Não contente, é claro que uma das pioneiras do rock brasileiro não poderia ficar de fora dos primeiros anos da MTV Brasil nos anos 90. Rita Lee comandou na emissora o TV Lisão. Expoente da música nacional, Rita Lee se foi em 8 de maio, aos 75 anos. Morreu aqui em São Paulo Rita Lee, um dos maiores nomes da música brasileira. A informação foi confirmada por meio das redes sociais dela. Rita Lee morreu na casa dela aqui em São Paulo, no fim da noite de ontem. Cantora, compositora, multi-instrumentista. Rita, ela chegou a ser internada em fevereiro. Está aí o comunicado, olha, está vendo? Comunicamos o falecimento de Rita Lee em sua residência em São Paulo, capital, no fim da noite de ontem. Cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou. Belório vai ser aberto ao público no Planetário do Parque Ibirapuera. Quarta-feira, dia 10, portanto, amanhã das 10 até as 5 horas da tarde. De acordo com a vontade de Rita, seu corpo será cremado, cerimônia será particular. Nesse momento de profunda tristeza, a família agradece o carinho e o amor de todos. Está aí, portanto, para você o comunicado oficial do óbito, da morte e da perda de Rita Lee. Essa lista continua, mas antes já deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos no WhatsApp e se inscreva no canal, hein? A cada semana temos vídeos nostálgicos e curiosos só para você. Falando em WhatsApp, nos siga também por lá, assim como em nossas redes sociais e faça parte também do nosso grupo lá no Telegram. Os links vocês já sabem, né? Estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Falar em programa de culinária na TV e não falar de Palmeira Onofre é como ir à Disney e não ver o Mickey. Palmeirinha foi companheira de milhões de amiguinhas Brasil afora. Exemplo de que nunca é tarde para começar, a carreira iniciou quando ela já tinha passado dos 60 anos. Esse sonho que eu trouxe para você hoje foi a primeira receita que eu fiz para me vender na rua, para poder comprar... Você vendia na rua? Na rua. Foi na cozinha de casa e depois nas cozinhas dos estúdios de TV que Palmeirinha derrubou preconceitos. Primeiro, deu valor ao trabalho da dona de casa. Segundo, tornou-se independente. E terceiro, conquistou uma nova profissão, tornou-se uma estrela da TV depois dos 60 anos, quando tem gente que acha que já se é velho demais para qualquer coisa. Com passagens pelas TVs Record, Gazeta e por canais a cabo da Fox, a vovó do Brasil conquistou o carinho do público com sua simplicidade, humildade e conhecimento de cozinha. Aos 91 anos, Palmeirinha nos deixou em 7 de maio. Palmeirinha partiu provando que a habilidade para pilotar fogão com graça e maestria é coisa para as guerreiras. Um cartunista que marcou presença no principal programa de entrevistas da cultura. As charges de Paulo Caruso já eram mais do que conhecidas quando passou a desenhar os entrevistados no centro do Roda Viva a partir de 1987. Os desenhos eram o toque de humor num programa de alto nível e prestígio. Com 73 anos e irmão gêmeo do também cartunista Chico Caruso, Paulo Caruso passou a desenhar num outro plano, em 4 de março. Como se não bastasse, Paulo Caruso era dono de um vozeirão. Na carreira tinha um certo traço de cantor. A música é uma paixão desde a minha adolescência. A música tem essa capacidade que o desenho não tem, de ser uma criação coletiva. É, Paulo Caruso encantou de várias maneiras. Essa pessoa foi preciosa e deixou um trabalho lindo para a gente ver, para a gente aprender, para a gente se banhar nessa fonte. O Paulo é uma referência, é um herói do quadrinho brasileiro. Desta lista, um nome que é sinônimo de televisão, sem dúvida, é o de Glória Maria. Mas não só disso. Glória foi pioneira em diversos aspectos em 50 anos de jornalismo. Fez de tudo, experimentou de tudo, entrevistou a quase todos, conheceu quase tudo e quase todos. Tudo para aproximar o telespectador da reportagem, da história, do personagem. Glória apresentou de tudo no jornalismo da Globo. De jornal local a cobertura internacional. De Bom Dia Rio a Fantástico. Isso sem contar alguns especiais da emissora, como os de Xuxa e Roberto Carlos. É com muita tristeza que nós informamos agora a morte da nossa colega, a jornalista Glória Maria. Em 2019, a Glória foi diagnosticada com câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia. Glória Maria sofreu metástase no cérebro, tratada em cirurgia, também com êxito inicialmente. Em meados do ano passado, Glória Maria começou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixaram de fazer efeito nesses tratamentos nos últimos dias. Glória morreu esta manhã no Hospital Copa e Sar, na Zona Sul do Rio. Glória Maria fez história no jornalismo brasileiro. Com muita coragem e determinação, um talento especial, criou um estilo próprio de fazer reportagens. Foram cinco décadas de sucesso na TV. Ela nos deixou em 2 de fevereiro e não gostava de falar a idade. E, ao menos aqui, vamos respeitar essa vontade. Afinal, o que vale não é o quanto se vive, mas o que e como se vive. Volta Essa Fita presta esta humilde homenagem a todos esses profissionais que, com talento e dedicação, contribuíram para fazer da nossa TV uma das melhores do mundo. Tem alguma sugestão de tema para este canal? Comenta aqui embaixo usando a hashtag Volta Essa Fita. A gente curte o seu comentário e interage com você. Em nossas redes sociais, você também pode conversar com a gente e dar dicas de temas para os próximos vídeos. Siga a gente você também. E eu volto com um novo episódio, hein? Ou melhor, com uma boa e uma velha fita. Eu te encontro e eu te espero. Até lá!